O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma nota desmentindo que empresas de comunicação receberam o resultado do primeiro turno das eleições municipais antes da apuração ser concluída e divulgada para a população em geral. O tribunal reforça que essa informação, que circula na internet, é falsa. De acordo com o TSE, os dados repassados aos jornalistas são os mesmos publicados no site de resultados, acessados por qualquer cidadão somente depois da soma dos votos em cada município. O tribunal ainda esclarece que antes da totalização dos votos, a única forma de acessar resultados é por meio dos boletins de urna que são impressos em cada sessão eleitoral.